Riquel, gostoso Fala galera, já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações E ative o sininho para receber as notificações Então estamos aí rapaziada, essa é mais uma fase, agora começa a fase de pintura Estou desmontando todo o triciculo aqui Já arranquei o piso Já arrebentei a chapa na lateral ali para já pintar a chapa no local E estou desmontando toda a frente do triciculo aqui Acabei de tirar a rola Vou desmontar mais alguma coisa aqui Frente pesada E não tem jeito, ela cai para um lado ou para o outro Isso aí não tem jeito rapaziada É um negócio legal no triciculo Pai Cristo Vou mostrar para vocês São os acabamentos Os acabamentos daqui Então isso aqui Tem uma rosca, a cavidade para entrar na porta E entra rosqueada aqui dando um acabamento legal Isso aqui é uma peça bacana Bem feito Legal O triciculo Pai Cristo é um triciculo bem construído Eu estou desmontando ele aqui Vendo estrutura, tudo mais Pai, o soldo é muito bom É um triciculo bem planejado Só tem esse problema, no meu ver Da frente ser muito alongada E por esse motivo ela ser muito pesada Mas é isso aí Eu vou acabar de desmontar agora A asa de morcego já está ali Para poder soldar ela por baixo Também para fazer a pintura Mas primeiro eu vou pintar o chassi Então estou na fase aqui de desmontar o chassi O banco já está pronto O desencosto de braço Já fiz os dois lados E agora é isso aí Vou desmontar, vou arrancar esses jumelos Vou tirar os amortecedores Para poder fazer uma pintura E depois vir montando tudo Beleza rapaziada? Então é isso aí Vamos que vamos A da gripe ainda não está 100% Mas não tem jeito A gente tem que finalizar o trabalho É isso aí Então vou tirar esses jumelos E aqui O que vocês dizem? É isso aí É isso aí O que vocês dizem? Menina Porra minha filha Essa Então rapaziada Finalizando essa etapa aí Eu já desmontei todo o preciclo Já arranquei o jumelo Já arranquei os amortecedores Borracha Ele já está aqui agora Começando a lixar Para poder fazer a pintura Então eu tirei o jumelos Então eu tirei a jumelos Eu tirei a jumelos Desmontar Eu já cobrei o motor Então estou na fase agora de lixa Só que essa gripe aí Eu não estou rendendo O que eu gostaria de estar rendendo Então eu trabalho um pouco Paro Vou respirar Porque Ainda não estou 100% Então aprendendo Nessa próxima fase Já vim pintando ele Comecei já Amassa Acabamento Lixa Tá Quase Quase pronto Para a pintura Vou dar uma lixada geral Vou corrigir algumas imperfeições Tirar marca de Essas marcas que tem aqui Das braçadeiras de nylon Então eu ainda vou lixar bastante aqui Vamos fazer um serviço bacana aí E mostrar para vocês aqui Que chegou as peças da pintura eletrostática Eu queria estar fazendo mais rápido Rapaziada Mas Não estou tendo mais para isso tudo não Ó Chegou aqui a pintura eletrostática Tá Isso aí para vocês ver Como ficou o freio de mão Tá Com a pintura A vantagem da pintura É isso né Que ela vai se movimentar aqui E não vai arranhar Não vai estragar a pintura Fica uma pintura aí Que vai durar bastante tempo Né Lógico que isso aqui Não é terno Não vamos dizer que não vai arranhar Né rapaziada Mas É uma pintura bem resistente Então foi pintada Esse aqui é o apoio de pé do garupa Né Na pintura eletrostática também E aqui o jumelo do meu triciclo Né Vocês veem aí a qualidade Ó Da pintura Vai ficar bacana É O meu triciclo Eu vou fazer bastante coisa Com a pintura eletrostática Tá Então eu comecei aqui Pintando o jumelo Eu vou decidir ainda Se eu vou pintar o guidão Também na pintura eletrostática Se eu vou pintar o garfo da frente Tem algumas coisas aí No meu triciclo Que pretendo aí Lançar Uma pintura eletrostática aí Então é isso aí rapaziada Tá aí O triciclo do Pedro Né Vão ver se eu consigo pintar amanhã E a gente Eu tô com um problema aqui Que o Friburgo tá muito frio Tá Aqui dentro No galpão Rapaziada Quando tá frio mesmo Acho que a sensação térmica aqui Deve chegar aos 5 graus O negócio aqui é doido Então tamo aí Ó Isso aqui é Os amantecedores Tá Desmontei totalmente Tá Isso aqui eu vou Vou desmontar ele todo Pra poder pintar Tá Todo o triciclo vai ser pintado Vou fazer uma É Vai ser uma Uma reforma quase que Total nesse triciclo Também vai Cristo aí Do Pedro É Isso aqui eu ia desmontar também Mas Eu tentei afrouxar Essas porcas aqui E Tá muito preso isso Então Eu vou pintar isso aqui Tudo inteiro Não tem jeito E Acompanha aí rapaziada Vamos ver Já era pra tá pronto Esse triciclo aqui De pronto não né Mas já era pra gente Tá começando a fazer elétrica dele Mas foi essa semana aí De gripe Foi uma gripe muito forte Aquela gripe que derrubou Eu e a Raquel aí Mas A gente é guerreiro E Já estamos ficando 100% Valeu rapaziada É isso aí Vamos pintar esse Esse triciclo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti